Houve aumento também de 35,2% na área plantada e de 21,5% no rendimento médio das plantações. Com o bom desempenho, o Estado, que tinha déficit na produção de soja para industrialização, consumo animal e humano, passa a ser autossuficiente na produção do grão. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca atribuiu o bom rendimento à tecnologia utilizada no Estado. Para o ano que vem, a expectativa também é positiva. A safra em 2014 deve render mais de 1,7 milhão de soja em Santa Catarina, alta de 11% em comparação à safra atual.